Tá aqui ó, o resultado das minhas vendas, mais de 100 vendas. A minha loja cresceu 400% em vendas. E em 15 dias de lançamento da loja, nós batemos a meta do mês. E a gente conseguiu passar da marca de 10 a 15 pedidos por dia. E logo na primeira semana de venda, eu consegui faturar quase 3 mil reais. A Fada Vênus tem pedidos todos os dias. O de 500 reais eu fui pra 5 mil reais. Eu dobrei o meu faturamento. Na primeira campanha que eu fiz, eu bati a minha meta.